Se for para o carnaval vou ganhar todo o peso que perdi a treinar e a comer bem? É verdade, é verdade. Esta é uma pergunta que me assusta. A pessoa tem que perceber em que ponto é que ela está na vida e perceber que a norma suplanta sempre a exceção. E portanto, se a norma for boa, se a pessoa for saudável, tiver hábitos mais saudáveis, mais ativos, se a pessoa andar no ginásio ou se não andar no ginásio, se tiver uns hábitos ativos aí na rua, etc. A pessoa pode curtir o carnaval à vontade e, obviamente, os excessos vão promover algum excesso de peso ali. E alguma desorientação. Mas o que acontece depois é que, se a norma for boa, a pessoa vai voltar à vida normal e, naturalmente, o peso vai voltar a ser o peso correto para a pessoa. A outra estratégia mais imediata, durante o carnaval propriamente, é, efetivamente, a pessoa perceber o que é que ela vai ingerir e saber que tem sempre escolhas. Então, se a pessoa, vamos discriminar aqui um bocadinho, a cerveja é a bebida alcoólica que, primeiro, que menos inebria a pessoa face à quantidade que se bebe. Exatamente. E depois porque tem muito menos calorias. Então, se eu optar por beber cerveja alternada com água, em vez de andar a beber bebidas destiladas, por exemplo, isso vai fazer, em 5, 6 dias, vai fazer muita diferença depois no galho de péssaro. Portanto, isto é um bom truque. E depois, o desconforto que surge aqui para as pessoas que não estão alinhadas tanto com isto é criar-lhes consciência de que, se elas forem para o carnaval e não escolherem sempre a opção mais indicada e, se a vida delas não tiver uma norma que se adequa ou que esteja alinhada com um peso correto para elas, o que acontece é que não vai adiantar depois a pessoa andar a lamentar-se. Então, o importante aqui é cada pessoa perceber da vida dela, se ela toma as opções corretas no dia-a-dia em termos de alimentação, em termos de exercício físico, em termos de saúde no geral, em termos de sono e gestão do tempo, aquelas coisas todas que temos falado ao longo do ano. E perceber se deve ou não alterar isso. Porque, na realidade, o carnaval para os torrienses é uma coisa extremamente importante e extremamente divertida e que nós devemos estar a divertir-nos sem limites propriamente de alimentação e de bebida, com consciência, obviamente. Mas, se queremos fazer isso, tem que haver o outro lado, não é? O equilíbrio, porque a vida é toda de equilíbrio. E, portanto, mas o que é que acontece? Eu, para estar completamente à vontade e ir no carnaval, a seguir vou ter que fazer um detox. E, portanto, a terceira estratégia que eu posso dar aqui às pessoas é, se querem mesmo estar à vontade no carnaval, consciencializem-se de que, na semana a seguir, podem e devem fazer um detox simples do carnaval, que é, basicamente, cortar totalmente refrigerantes e bebidas alcoólicas, eliminar as comidas plásticas e, durante uma semana, estou a falar aqui deste detox, isto é uma semana, não é? E, portanto, cortar aqui as comidas plásticas e comer comida bem saudável, as quantidades certas e promover aqui um bocadinho o exercício.